Fá nois e lóeda! Chegando eu aqui, e eu outra vez de novo, dos nela na notícia da semana, essa é das pôs, solta a vinheta. Ai, ai, ai! Tenta... Ai! Tenta, tipo, de homicídio, suicídio, sem intenção de tirar a vida! Ai, ai, como é que eu vou dar essa notícia? Ai, eu não consigo, só vai direto para a notícia, depois a gente conversa, solta ela ali, dá uma olhada. Ah, não! Tem jeito de pedir, né, Loris? Deixa eu apresentar a solução para vocês... pra isso nunca mais acontecer. Apresento pra vocês os nossos amigos RASTEIS Com essa ferramenta nunca mais vai acontecer isso aí Hashtag fica de... Ai, pessoal! Ai, são pessoas que falam! Eu não sei o que as pessoas por isso não... Não! Ai, eu queria que vocês tivessem 15 minutos... É isso mesmo! Não! Eu não consigo nem achar a explicação... Não! Tim abralta! Obrigada! Obrigada! Com especificações! É isso mesmo? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho